Mais de 16 mil pessoas assistiram atentas à cerimônia de abertura da 22ª edição da Conferência Nacional dos Advogados. O maior evento jurídico da América Latina reuniu advogados, juristas e autoridades. A conferência é o órgão consultivo máximo da OAB e debate temas vitais ao interesse público, além de reforçar a posição da ordem na luta por uma sociedade mais justa. Logo no início da cerimônia, o presidente nacional da OAB declarou abertos os trabalhos. O presidente da seccional carioca foi o primeiro a discursar. Felipe Santa Cruz exaltou a escolha do Rio como sede do evento, destacou a postura da ordem no diálogo pela justiça e o compromisso da advocacia com a sociedade. Ele ressaltou o momento como oportuno para debater os anseios do povo. Temos plena consciência de que as respostas mais adequadas ao conjunto de problemas do nosso país serão construídas em conjunto. Da mesma forma que repudiamos aqueles que atacam a democracia em nome de projetos obscuros, saudamos o diálogo, o debate, a troca de ideias. A necessidade de uma reforma política no país foi o tema central nos discursos de abertura. Segundo o ministro da Justiça, os advogados têm papel essencial nesse processo. Para ele, a OAB tem o dever de refletir e intervir no futuro do país. Os advogados no Brasil lutaram pela democracia e a conquistaram. Os advogados no Brasil lutaram pelo Estado de Direito e o conquistaram. Os advogados no Brasil hoje devem ter a profunda reflexão em relação ao que foi conquistado e ao que virá. Nós não podemos jamais, não importa o futuro que se desenhe, abrir mão dos princípios do Estado de Direito, abrir mão de valores que conquistamos, valores que repudiam a intolerância, valores que repudiam o preconceito, valores que afirmam a igualdade entre todos os homens e mulheres que vivem no território nacional. Se nós queremos que os brasileiros vivam e convivam com harmonia, nós temos que ter uma tarefa inadiável. E se me permitem sugerir, essa tarefa é a reforma política. Não é possível mais, não é possível mais convivermos com um sistema político anacrônico como esse. Não é possível mais convivermos com um sistema político cujos alicerces são anteriores aos da Constituição Federal de 1988. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal destacou a ação direta de inconstitucionalidade em que a OAB pede o fim do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Lewandowski criticou o atual sistema e reforçou a ideia de uma reforma política no Brasil. Mas é preciso avançar mais. É preciso, como já foi dito aqui por alguns oradores que me precederam, avançar no sentido de aprofundar as nossas instituições políticas mediante uma séria discussão sobre a reforma política, sobre o nosso sistema eleitoral, de maneira a dar mais liberdade e fazer com que a expressão do povo possa manifestar-se de forma mais genuína e sem peias de qualquer espécie. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil já deu o primeiro passo. O processo ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade ou com uma ação objetiva com o mesmo sentido para acabar com o financiamento das campanhas por empresas privadas. Esta ação já se mostra plena de êxito. Ricardo Lewandowski reafirmou ainda o diálogo franco entre a Ordem dos Advogados e o STF. Termino minha fala lembrando uma conhecida frase de Fernando Pessoa, muito conhecida, mas é uma frase que merece ser lembrada neste momento histórico em que se congregam 16.500 advogados num único local, mostrando a pujança da Ordem dos Advogados, com a qual o judiciário agora passa a ter uma íntima colaboração, um diálogo franco e direto. Quero referir-me a um trecho do poema de Fernando Pessoa que diz o seguinte, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu tenho a certeza, como demonstra a história do Brasil, que a alma da advocacia é muito generosa, enfrentou muitas lutas e sacrifícios e está à altura para que nós possamos ter, num futuro próximo, um país mais justo e mais solidário. O vice-presidente da República também participou da mesa de abertura. Michel Temer falou sobre a reforma política e destacou a importância da Constituição de 1988, da qual participou da sua elaboração como deputado constituinte. Nós temos um Estado ainda adolescente do Brasil. Para nós, juristas, o Estado brasileiro nasceu no dia 5 de outubro de 1988 e nasceu, registro desde já, graças ao empenho dos advogados brasileiros. Não foram poucos os congressos que frequentei e que pleiteavam o retorno da democracia por meio de uma constituinte popular, livre e soberana. E foi, precisamente, a partir do trabalho da OAB Nacional que o Brasil inteiro mobilizou-se para constituir o novo Estado brasileiro. Portanto, este Estado democrático que hoje nós vivemos se deve, precisamente, à atuação da OAB Nacional e, portanto, dos advogados e advogadas de todo o Brasil. Em nome dos 27 presidentes de seccionais, falou o coordenador do Colégio de Presidentes. Luiz Cláudio Chaves lembrou a luta dos advogados pela defesa das prerrogativas, como forma de manutenção do direito de defesa da sociedade. A advocacia brasileira, sob o comando firme do presidente Marcos Vinícius, encontra-se unida nos ideais de luta pelas liberdades democráticas, pelo Estado democrático de direito, sobretudo lutando pela defesa intransigente das prerrogativas da advocacia brasileira e de cada um dos Estados da Federação. O evento propõe debater, a cada três anos, temas atuais da Agenda Política Nacional.